Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo Então galera, como vocês podem ver, eu estou fantasiado nesse vídeo de madeira galera Então galera, espero que vocês gostem desse vídeo porque vai ser um no Bad Wars É meio que fantasiado né galera, pra se esconder Mas no caso não tem bloco de madeira né Aí complica Vamos já derrotar esse cara, vai ser tipo um Bad Wars normal né Porque, como vocês podem ver né galera Eu estou... Ah não, já destruíram nosso tesouro Ah, aí está de sacanagem Mas pelo menos o vermelho já deve ter sido eliminado né É, o vermelho já era Agora somos o meu time e o amarelo né galera Que o amarelo já estou indo Olha o que eu posso fazer Eu posso, sei lá Eu precisava de bloco de madeira né Mas no caso a madeira não está aqui né É né galera A gente usa o que tem E no caso madeira não é o que tem aqui né galera Que eu estou vestido de madeira Pô, mas o cara me acerta Vem então Ah, dois contra um é trapassa hein Dois contra um é trapassa hein Bora pra próxima Vamos ver se tem alguma na próxima No próximo mapa Coisa a ver com madeira né galera Vamos ver se tem coisa a ver com madeira né Porque nós precisamos de madeira né No caso vai ser um bad wars normal Mas É, eu acho que vai ser um bad wars Acho que vai ser um bad wars normal Porque Essas skins não vão dar Não vão dar É Olha o mapa que eu entro Mesmo É Não tem Eu não tenho nenhum Nenhuma outra skin Que Tente se É Tente Ter aqui Então Eu vou aqui atrás Pra ver se tem coisa aqui De madeira Não tem nada de madeira galera Então Essa skin Não serviu galera Porque O objetivo do vídeo Era me esconder Eu gravei recentemente Um vídeo de esconde-esconde Pro canal galera Então se vocês quiserem Eu posso me esconder Com esses skins Olha É perfeita Mas Não tem madeira aqui Isso me deixa muito triste galera Porque eu faço uma coisa E sai outra Né galera Vou tentar instalar Mais skins E eu vou tentar Trazer esse conteúdo Pra vocês galera Porque seria um vídeo Muito legal Eu Eu acho que vocês Iam amar Mas é um vídeo normal De bad wars Porque Não tem madeira aqui É Então galera Eu vou Eu vou Só jogar mesmo Porque Sobre madeira Esquece Pelo menos Por agora Nesse mapa Ai Eu posso me esconder Em bloco de madeira Agora eu entendi Galera O vídeo O vídeo tá focado Em madeira Ainda De novo Galera Madeira Nossos objetivos Não foram Desfocados Eu vou só juntar Ouro Pra comprar Madeira E eu vou Botar madeira No time inimigo E vou Meio que Fingir Que eu sou Uma madeira Ai Quando eles acharem Que eu sou Uma madeira Eu vou lá Quebro o tesouro deles Galera Melhor ainda Essa ideia Madeira Eu acho que São só 10 Então Não Não me derrota Não Por favor Por favor Eu tive uma ideia Tão boa Ah galera É Alguém me atacou Provavelmente Já que Ué Não deu em nada Não deu em nada Galera Eu pensei que Ele ia destruir Nosso tesouro Mas não destruiu Galera Então O que a gente Tem que fazer É o seguinte Nós vamos No time verde A gente Vai botar Um pouco De madeira É bem Engraçado Botar madeira Aqui Olha galera É bem Engraçado Botar madeira Aqui Bem engraçado Botar madeira Aqui Mas o problema É meu nome Que tá aqui Ai não Faça Que eu fico Agachado Como que Tira o nome Galera Escreve nos comentários Por favor Que ai Eu posso gravar Esse conteúdo Para vocês Galera É só vocês Escreverem Nos comentários Como que Tira o seu nome No jogo Galera Porque Ai É Ai vai dar certo O plano Bora ver Ó galera Virei a câmera Aqui do minecraft Dá pra Dá perfeitinho Pra saber Ó Tá perfeitinho Pra saber Mesmo No shift Dá Dá pra saber Dá pra saber Que Que Eu sou uma madeira Né Se botar madeira Na frente Dá pra ver Que eu sou uma madeira Eu acho Vamos Ver se tá certo Com esse cara Eu acho Que esse cara Caiu Acho que esse cara Caiu Nem viu Que eu sou Que eu sou Um personagem Do jogo Né Bom Eu agora Vou esperar O próximo Ih Ó galera É o meu time Passando aqui Eu vou ir agachado Galera Porque se me verem Que eu tô de madeira Vão Olha galera É uma madeira Vão achar que Que Já vão bater na madeira Se descobrirem Que eu Que eu sou O homem O homem madeira Eu sou O homem madeira Galera Então Se inscreve no canal Tipo sininho Porque senão O homem madeira Vai ficar triste E olha Que a madeira É brava Tô me escondendo Cara Deixa eu Deixa eu fazer O meu vídeo Ó galera Cês acham Que dá pra perceber Ó Cês acham Eu Sinceramente Se eu assistisse No minecraft Cês iam achar Que Um cara Tá aqui Cês iam achar Galera Eu acho Eu acho que não Só vou esperar Eles passarem Aqui o time verde Né galera Se inscreve no canal Ativa o sininho Agora a gente tem que Se fantasiar bem Vamos ver Se dá certo A nossa Fantasia Ele tá vindo Ele tá vindo Ele não nos achou Galera Isso é muito bom Porque o objetivo Do vídeo Que foi Que era pra ser Foi Olha Ele saiu andando Galera Ele não me viu Ele saiu andando Galera Então o objetivo Do vídeo Foi concluído Né Ele saiu andando Sem ninguém Sem Sem ele ver E o cara do vermelho Saiu aqui também Andando Ele não viu Gente boba Né galera E eu Escondo muito bem Galera Se inscreve Se inscreve no canal Ativa o sininho E agora Eu tenho que jogar Bad Wars Porque eu não gosto De perder Né galera É Eu só vou esperar Aqui Abaixar poeira Aqui no verde E no vermelho Porque A situação Tá bem complicada Galera Eu tenho que esperar Abaixar poeira O verde Já Ah não Eu ia ir pro verde Pra pegar ouro Mas vermelho Tá lá Vermelho vai passar aqui Eu acho Galera Vamos ver se ele vê Vamos ver se ele me vê Galera Ih Ele foi embora Galera Eu vou sair daqui Vou sair daqui Ó galera Tô saindo Pra não dizerem Que eu tô parado Aí nos comentários Tô saindo Ó Olha galera É perfeito É perfeito Pra enganar trouxa Galera Pra enganar trouxa No Bad Wars É Mas só não pode botar armadura No Bad Wars Porque aí Tá na cara Que Uma madeira de armadura Tá na cara Que um Que uma pessoa Vestida de madeira Bom Eu tô tentando E pegar ouro Lá na minha base Inclusive Ó Inclusive Eu vou botar Ai Me viram Ó Já era Galera Acabou É Perdemos Bad Wars Já me viu Tô até Vendo se eu me escondo Ah Já achou 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 É galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque senão A madeira Vai ficar brava E Valeu Tchau